MÚSICA Fala rapaziada, beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo E vamos ver só o YouTube aqui pra voltar Uma série, né? Que faz muito tempo Tipo, há um ano atrás eu tinha essa série, né? E vocês gostavam pra caramba Muita gente me pedia pra voltar Com essa série, né? E sei lá, eu fiquei Muito tempo sem trazer pra vocês E eu quero saber, vocês querem que essa série volte, galera? Mano, eu quero voltar, tipo, com bugs da 1.8 Agora sim, já falei o nome, né? Vocês já viram o título também, mas é o Minecraft Bugs, pessoal, pra quem não sabe como que é É o seguinte, é... o Minecraft Tem alguns bugs, né? Como todo jogo Tem bug, mano? Não importa, não importa Todo jogo vai ter algum bug, mano Porque, velho, ninguém é perfeito Você não é perfeito Eu não sou perfeito Ninguém é perfeito, tá ligado? Nenhum jogo é perfeito Então, tem bugs Então, eu vou mostrar pra vocês aqui Se vocês quiserem, pessoal Eu peço pra vocês avaliarem o vídeo aí embaixo, beleza? Porque é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Então, vocês querem mais bugs e tudo mais Vocês sabem de algum outro bug aí no Minecraft e tudo mais Eu peço pra vocês deixarem aí nos comentários, galera Ah, faz o bug de... não sei o que O bug de não sei o que O bug de não sei o que, beleza? Esse bug aqui, galera Ele funciona tanto no single player Quanto em alguns Frisando Alguns servidores de Minecraft survival, beleza? Então, é alguns, ó Não é todos Se você for em um, não funcionar Você vai vir me xingar Ah, não, calma É só em alguns Mas funciona que eu já testei em alguns, beleza? Então, é nóis Mas, bom, galera Como que vai funcionar esse bug de hoje? Bom, vamos usar de TNT TNT Ai, TNT Ai, ai Vamos usar de uma alavanca E vamos usar de baú, galera Nada mais, nada mais Uma alavanca e baú, beleza? Vou pegar aqui blocos de diamante Que... Eu já vou pegar um só, né? Pra... pra ver se dá certo Bom, eu fiz essa estrutura aqui de obezinha, galera Pra... pra suportar a explosão, né? Aí você vai fazer o seguinte, galerinha Seguinte Você vai colocar uma TNT Uma alavanca Um baú Vai colocar o bloco de diamante ali dentro Ou o bloco que você quer multiplicar, tá ligado? É... Você pode multiplicar tanto ferro, ouro Tanto faz, tá ligado? Lembrando que é na 1.8, tá ligado, galera? Lembrando que é na 1.8 Normal Né? Sem nenhuma snapshot, tá, né? 1.8 lisa Normal, normal, normal Beleza? Bom, vamos lá, então Bom, você colocou aqui Aí você vai acionar Aí você tem que ter o tempo certinho E... Fui Foi... Deu certo, galera Deu certo De primeira De primeira Deu certo Você tem que ter o tempo certinho Que na hora que ele for explodir, galera Tipo, ele estiver explodindo Você vai lá e pega Você não pode arrastar pro seu inventário Você tem que clicar com o número 1, galera 5 Com o número 1 Aí você viu que ali embaixo O seu diamante Ele tá com um 0 ali, galera Sim, ele tá com um 0 Bom, o seu diamante Está bugado agora Sim, ele tá bugado Por que bugado, Wolf? Bom, você vai pegar ele agora Ó, você vai poder Ó, 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 ó Ó, contando os plaquetes Sem Dentro do Minecraft Mas nós compre Ó, ó, ó Ó o tanto Ó o tanto, galera Ó o tanto de diamante Ó o tanto Ó o tanto Ó o tanto Ó o tanto Meu Deus É muito diamante, galera É muito diamante, cara É muito diamante Aí você vem Joga fora Queima o seu outro diamante Aí você tem 27 blocos de diamante, né Que isso daria quanto, velho? Deixa eu pegar uma crafting table Deixa eu pegar uma crafting table Mesa de trabalho Ih, caraca É... Mesa de trabalho? É... Bancada de trabalho Beleza Aqui Vamos ver quantos diamantes dariam Dariam quase 4 packs de diamante, galera É muita coisa, velho É muita coisa, né, velho Só pra um bugzinho, né E esse diamante que tá o quê? Não tá bugadão, né Não, ó Vou fazer de novo pra vocês, galera Coloca aqui Coloca a alavanca Coloca o baú Coloca aqui Ó, você fica com o número 1, galera Preparado Fica no pente, já Fica no pente Fica preparado, tá ligado? Ó, você vai acionar Aí você tem que fazer De olho na TNT Aqui, peguei Ih, não deu certo Não deu certo dessa vez Você tem que fazer certinho, galera Você tem que ter o tempo certinho Da explosão, ó Peguei Ai, não deu certo Mano, é complicado, galera É complicado Eu consegui, tipo, na cagada Mas, mano Dá certo Vocês viram que dá certo, né Peguei Não peguei Mano, é meio complicado Mas se vocês forem treinando aí no single player Vocês vão conseguir, né Então Tentem aí fazer no seu Minecraft 1.8, galera Ver se vocês conseguem, beleza Que, mano, é muito legal, né Mas eu só não acho legal Tipo assim Eu sempre falei na minha série Minecraft Bugs Nunca façam, tipo, um multiplayer Com seus amigos e tudo mais Porque é uma trapaça, né Fica meio chato Tipo, a galera jogar na raça Você pegar coisa no cheat do negócio, né Eu, particularmente, nunca gostei De pegar no cheat, né Mas Bom, galera Como nós tinha Nossa, que feio Que caipira, né Como na nossa série de Minecraft Bugs A gente sempre explodiu o like, galera Para os inscritos novos Explodir o like é o seguinte Eu vou contar até 3, galera Eu vou contar até 3, ó Você sabe contar até 3, ó Óbvio, né Óbvio Eu vou contar até 3 E quando eu contar Vocês vão explodir o like junto comigo Eu quero ver, mano Vocês Mano Dando um soco no like Quero vocês dando Um marretão no like Quero vocês explodirem esse like junto comigo Pode ser? Pode ser? Pode ser? Então Todo mundo tem lá Você na telinha Você na telinha Você com a camãozinha no mouse Com a mãozinha no mouse Com a outra na bochecha Vamos lá, então, galera Vamos lá Vamos explodir o like, então Vamos lá 3 Prepara 3 2 1 Explode, galera Explode o like Explode, explode, explode 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 Bull Caraca, até lagou Até lagou Caraca Eu quero ver Quantas pessoas, galera Explodiram o like junto comigo Beleza? Então É nóis, galerinha Eu espero que vocês gostem Dessa volta Dessa série aí Beleza? Eu espero que vocês curtam, né Sei lá Vamos ver se vocês vão curtir, né Eu posso Só Gaguejota Ferrada Eu só posso ver se vocês gostaram da série, galera Através do like favorito de vocês O comentário e tudo mais, beleza? Então Eu conto com vocês aí embaixo Com o like favorito Porque isso vai ser Muito importante pro vídeo E para o canal Se vocês quiserem mais episódios de série aqui Beleza? E É nóis, galerinha Então Eu conto com vocês fortemente aí embaixo Com o like favorito Vamos ver quando as pessoas querem a volta da série E tudo mais, beleza? Então É isso aí, galera Eu conto com vocês aí embaixo Beleza? Com a avaliação de vocês Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Me sigam lá Que é muito importante Eu sempre estou atualizando vocês de tudo lá Sempre estou atualizando O canal O que eu estou fazendo E etc Beleza? E É nóis, galerinha Então É isso aí Se souberem a existência de algum bug 1.8, galera Tanto faz Em snapshot Não em snapshot Tanto faz Beleza? Eu quero fazer para vocês aqui Para vocês verem que Tipo Nada é perfeito na vida, galera A galera quer tipo Que todo mundo seja perfeito Mas não Nada é perfeito Nem Nem Jesus foi perfeito Mas eu não vou falar de religião Porque no meu canal Não é de religião, né? Mas É nóis, galerinha Beleza? Então É isso aí Vou ficando com o vídeo por aqui Já tivemos um vídeo aí hoje Foi 5 coisas que você nunca fez no Minecraft Vou deixar um link na descrição Para vocês verem lá o primeiro vídeo de hoje E não confiram lá E é nóis Um beijo para vocês Um abraço E fã